Salve, gente! Começando mais um PGMBcast aqui neste canal, bonitinho, fofinho e charlão. O que aconteceu com você, charlão? Estou mudado, estou mudado. Você está de olhos verdes, charlão? Exatamente, coloquei lentes, hoje estou um pouco mais magro. Você está mais fit? Você está menor também, né? É que eu comi um bolo fitness lá da Regina dele, que até assim eu fiquei assim. Aquele bolo fit, rapaz, que bolo maravilhoso. Banana com ameixa e uva passa. E tem um segredinho ali, não? Tem, tem um segredo. Tem um segredo. Que um dia eu descubro para poder reproduzir. E agora, agora a nossa queridíssima, como é que é a profissão dela agora? Ela é? Gastrônoma. Gastrônoma? Formada. Rapaz, quase uma doutora. Doutora Sônia, é. Daqui a pouquinho teremos uma doutora, Sônia. Doutora Sônia. E ela disse que só estou até a sexta série colando. Rapaz, já pensou, velho? Doutora, já já, hein? Já, já, já. Mestrado, doutorado. Já é mestrado e doutorado na vida, né? Exatamente. Como empreendedora. Um abraço, dona Sônia. Aquele abraço. Coraçãozinho aí para a dona Sônia. Um dos episódios mais vistos aqui em nosso PGMB, né? Muito bom, inclusive, eu assisti show de bola. Show de bola. Sabe que tem gente que já vai assistir duas vezes esse podcast e não gostei demais. Porque é leve, né? A leveza, a linguagem leve, as histórias chamam a atenção, né? Histórias são legais, né, André? As pessoas... Você gosta de história, André? Eu amo história, inclusive... Você só gosta de português, inglês e latim? Não, inclusive, está no meu projeto até 2025. 2025, eu vou entrar e vou fazer o curso de história. História? Sério mesmo? Vou fazer. História com H? Com H. Maiúsculo? Maiúsculo ainda mais. Porque se for com minúsculo é... É. É criaçãozinha. É. E se for com E... É... Aí é pior, hein? Aí é patóide. Não existe, né? Maravilha. Existe história com E? Rapaz, houve um tempo em que se aceitava. Hoje já coloca história com H minúsculo, vai se dar qualquer coisa contada, história com H ciência. Sim, sim. História com S seria fake news? Mas eu acho que hoje a gente tem algo que alguém que possa explicar. História com S seria fake news hoje? Bem, começando aqui o PGMB, hoje nós temos um doutor. Rapaz, nós estamos chiques. É onde chegamos, velho? Inclusive, você falou em charlão, eu quero mandar um abraço para a Charles. Tio Zé! É. Saúde, hein? Tio Zé, um abraço, beleza? Charles, aquele abraço. Vou fazer o possível aqui para substituir você. A altura, né? A altura metafórica, porque você é mais alto que ele. Grande. Como é grande. Mas hoje temos um aqui com a gente. Hoje temos um doutor. Doutor Luiz Antônio Pinto Cruz. Conhecido como? Luizão! Professor, seja bem-vindo aqui. No tamanho e no conhecimento. Inclusive, a barba está maior. Você viu? Está uma barba socrática. Imponente, hein? Socrática. Eu particularmente gosto muito dela, porque lembra pouco os gregos, os romanos, os filósofos. Por isso que eu falei socrática. Os filósofos. Grande Luizão, professor de história, doutor em história também, né? Um cara porque eu tenho uma estima absurda. Esse cara tem um conhecimento absurdo também. E eu ali estou sempre colado ali para pegar as informações. É importante estar por perto, né? Você sabe que junto com os tubarões, um monte de peixinhos vão ali junto. Eu sou o peixinho que só estou ali pegando a rebarba. Como diria o bombaiano, só ali, na cola, papai. Só na cola, papai. Mas vamos lá. Pergunta para ele aquela pergunta. Cara, é o seguinte, o professor Luiz Antônio, mais conhecido como Luizão, está aqui hoje para a gente bater um papo, para falar sobre... Sergipanidade. Sergipanidade. Estamos aí na semana do Sergipanidade. Semana, mês, dia 24, agora de outubro. Outubro é o mês da Sergipanidade, né? E a gente trouxe o cara que conhece do assunto, o cara que é doutor no assunto, inclusive. E aí a pergunta, quem não quer calar, Luizão, qual o conceito de Sergipanidade, o que gera Sergipanidade, o que é que a gente precisa saber sobre Sergipanidade? Bom, primeiramente, boa noite a todos que nos acompanham, né? É uma alegria a gente poder estar compartilhando conhecimento e informação. Eu vejo a cultura como a alma de um povo e falar de Sergipanidade é falar daquilo que nos marca enquanto povo, né? Para definir, do meu ponto de vista, essa Sergipanidade, é muito importante entender que ela é vista como, no singular, Sergipanidade, ela é vista, no plural, como Sergipanidades e ela pode ser vista também como algo que foi forjado por um governo no início dos anos 2000, que as pessoas dizem que Sergipiana precisa encontrar essa Sergipanidade como se ela não existisse. Eu sou do grupo que acredita que existe Sergipanidade, por isso que eu vim falar aqui. No singular ou no plural? Eu gosto muito no singular ainda. A gente vai ter que destrinchar para ver esses três mistérios aí. Exatamente. É porque, no caso, quem escolhe no plural vê a Sergipanidade do litoral, uma cultura de mangue, uma cultura de beira de praia. Quem vem para a Zona da Mata, vem para Itabaiana, percebe um tino comercial numa área de transição entre litoral e sertão. E quem vai para o sertão vê a cultura de glória, a cultura do couro, a cultura do vaqueiro, porto da folha, a toada. Então, nós temos como se fosse a Sergipanidade uma coxa de retalhos, com diferentes coloridos, culturas, linguajares e identidade. Mas aí forma uma coxa só, né? É. É, essa é a pergunta. Então, quando eu formo uma coxa só em termos de identidade, eu vejo uma Sergipanidade. Mas quem vê as localidades vê no plural. Porque, por exemplo, eu sou mais especialista de entender o litoral, onde eu desenvolvo pesquisas atlânticas de manguezagem e tudo mais. Mas, voltando à sua questão, sua pergunta é muito interessante. A Sergipanidade, ela pode ser definida como conjuntos de elementos que marcam a cultura identitária de um povo. De um povo que se vê, assim, Sergipano, na autenticidade, no que só se vê aqui, ou formas que recebem nomes singulares aqui. Por exemplo, só que o Sergipano acorda de manhã para comer o pão jacó. É só aqui. Mas é o pão francês, é o pão de sal, é o pão de água e tudo mais. Alguns lugares de Sergipe falam a gastura e não sabem o que é gastura. Mas quem é de lagarto fala, deixe de gingi, rapaz. E aí a língua... Conhecia esse termo? O gingi, Valquíria Miron, que usava na 103. Deixe de gingi, eu não sei o que é ainda não, mas... Então, um professor de Pernambuco lá na UFES, não sabia o que era. Aí o meu colega pegou um giz e riscou. E aí o professor da UFES fez isso. Que gastura! Fez isso, pronto, professor, isso que você sentiu. É gastura. E aí essas formas de você denominar, as formas de você chamar certos cios também, que tem a fé com a cultura na denominação, você vê pistas da história dessa experiência crescendo, que está na influência de um tripé indígena, africano e português. E ainda a gente pode até colocar os holandeses. Os holandeses também, né? Os holandeses também. Os galeguinhos, assim, dos oia-azul, como diria o Gênesis. O que a gente vai falar até mais na frente. Mas deixaram uns traços aí para o Porto da Folha, Monte Alegre? Porque, no caso, a gente tem a cultura, por exemplo, a arquitetura é uma forma de pista de entender esse passado. O curral de pedras que tem em Porto da Folha tem origem nessa questão holandesa. A forma de fabricar o que nós chamamos de requeijão e pernambucano chama de queijo-manteiga é uma prática holandesa também de se fazer. Bom conversar com o historiador e é isso, né? Porque o historiador não vem só com o factóide, né? Ele vem com a evidência do negócio. A evidência. Isso é importante, hein, André? Completamente. Importante demais, é. E aí você vê os galegos do sertão. Muitos deles têm origem nessa questão da presença holandesa aqui. E aí, essa cultura rica, diversa, ela vai se moldando. E aí nasce o segipano com um tripé que eu posso trazer da língua. A gente começa a identificar o segipano no outro, em mim e em nós. E aí nasce essa singularidade do nosso povo. Seria essa singularidade, então, o conceito mais, digamos assim, mais intrínseco do que seria a segipanidade. É, porque esse conceito de você se identificar e entender como segipano é muito importante para entender a definição. O segipano não sabe definir segipanidade, mas sabe viver. Que é interessante, é sensorial, né? É, ele sente, ele vive a segipanidade, mas ele não sabe definir. Agora, quem vem de fora capta. E a gente não pode desprezar os segipanos adotados. Porque eles têm uma sensibilidade de perceber o diferente em nós. E aí, quando você fala assim, biscoito é o ter seco. Quem é de fora percebe. Bom dia. E tem o biscoito também, né? O Willian, você chegou aqui e ouviu o biscoito. Eu sou o segipano adotado, né? Eu moro desde 2005, mas venho a Sergipe desde 1994. Primeira vez que eu vim a Sergipe. E eu tenho um detalhe interessante que eu, desde sempre, convivo com os segipanos. Porque a minha cidade, como quase todo o sul da Bahia do Cacau, foi colonizada por sergipanos, né? A minha cidade foi colonizada por um cara chamado João Borges da Rocha Neto, que era lá de Simão Dias, que é o bisavô de Marcos Palmeira. Ele fundou a minha cidade. E, assim, muitos sergipanos. Sergipe Paninho era um vereador histórico da minha cidade. Sergipe, outro vereador da minha cidade, que não era parente de Sergipe Paninho, mas era daqui para lá. Quer dizer, tem uma relação direta com Sergipe. E quase todo político lá é daqui. O Eujácio Simões. São políticos históricos que vieram, que foram daqui para lá, né? E aí, nesse caso, a gente pode usar a literatura de Jorge Amado para reforçar isso. Jorge Amado também tem raiz aqui. Exato. Ele vai mostrar os sergipanos saindo nos navios que saíram do Porto de Areia Distância, no navio a vapor. Porque ficava rico quem ia para a terra promissora, que era o sul da Bahia, por causa do cacau. É, o cacau. O ouro negro, né? E aí eram homens e mulheres também. Algumas delas iam trabalhar na área de prostíbulos lá na região. Também fomentada nos livros de Jorge Amado. E aí, sobre essa questão, a gente começa a perceber, então, que a palavra sergipano não é entendido só como aquele que nasce em Sergipe. No sul da Bahia, sergipano é o trabalhador comum do cacau. Então, o cara, às vezes, era capixaba ou de alguma outra parte do sertão da Bahia. É sergipano. É o baiano que é visto. Todo nordestino é chamado de baiano, por exemplo, no sul. Aí é um preconceito. Ou paraíba, por exemplo. É um preconceito que nasceu em São Paulo. E o professor Durval trabalhou com essa questão da identidade nordestina como é retratada em São Paulo. Ele vai dizer lá que o paulistano vai falar paraíbaiano. Ou é paraíba ou é baiano. Não consegue perceber a diversidade cultural do povo nordestino. Aí ele vai traçar um perfil de como é esse nordestino, como foi a adequação dele em São Paulo. Mas é um pouco do preconceito que o nordestino enfrentou lá. Mas o que eu estou dizendo aqui, linguisticamente, a identificação de todo nordestino chamado de baiano ou de paraíba vai ser a mesma coisa de todo trabalhador que chega ao sul da Bahia e vai ser chamado de sergipano, nesse caso. Entendi. Eu só quis explicar para o pessoal para eles entenderem. E veja que tudo começa com uma questão de linguagem. Sim. Linguagem. A língua é muito importante porque quando a forma do falar do sergipano é analisada, eles começam a perceber como é que ficou dinâmico a fala do sergipano. A gente pensa que o pessoal veio só a navio. Não, teve pernambucanos, alaguanos que saíram por causa de conflitos de terra e vieram morar em Sergipe. Teve parte da Bahia que veio morar aqui, os baianos. E aí essa forma do sertão falar, oitchava que você falou, a teusa, biscoito, após, galfo, são diferentes influências no modo de falar. E algumas delas a influência dos espanhóis aqui, lá do tempo da colônia, que aí fez com que, quase uma influência do chamado galego. Inclusive foi na época ainda do rei Filipe, ainda quando houve a União Ibérica. Então, uma das expressões da sergipanidade do ponto de vista da arquitetura é a praça e o convento de São Francisco, que é conhecido como patrimônio da humanidade. Isso lá em São Cristóvão. Em São Cristóvão, que remete ao tempo da União Ibérica, quando o Sergipe era dominado pelos espanhóis, na chamada União Ibérica. E aí a forma de fazer aquele traçado quadrado é típico da colonização espanhola. E eu li uma vez, eu li um artigo, que houve, que o rei Filipe, por isso que é período filipino, né, que ele decretou a seguinte lei, que o homem que traísse a esposa seria enforcado. Houve um, houve uma sentença, foi, na Praça São Francisco e São Cristóvão. Acaba corajoso aí. Veja, o rei da Espanha, que ainda havia a União Ibérica, então governava o Brasil, essa lei foi aplicada em Sergipe, em São Cristóvão, cara. A única vez que ela foi aplicada. Mas isso em todo o reinado? Em todo o reinado. A única vez que essa lei foi aplicada foi um adúltero que foi pego no ato e aí foi enforcado na Praça São Cristóvão. Depois eu tenho até que pesquisar mais, porque eu li a época, faz uns 15 ou 20 anos que eu li mais ou menos, e aquilo nunca saiu da minha mente, caramba, eu fiquei até de pesquisar mais sobre aquilo. Já vou anotar sobre essa história, me interessou muito essa história. O cara, o que foi, o caso, etc. Luiz Motti, que é a história do aposentado da Ufiba, ele escreveu um livro chamado Aquisição em Sergipe. Aí a aquisição veio justamente com moral cristã, julgar comportamentos tidos como amorosos, pervertidos, para questionar. Então a gente pensa que a Santa Aquisição só atuou na Europa. Não, a Sergipe, Pernambuco, Bahia, ela veio para cá no seu código filipino com rigidez. Porto da Folha tem um lugar chamado Enforcados, onde tem pessoas também que foram enforcadas. O enforcamento é um ato de punição pública para se vir de exemplo. Os brasileiros jamais poderiam questionar o rei Felipe ou qualquer rei de Portugal, porque tinha que se vir de exemplo. É o crime de lesa-majestrade, que mais tarde o próprio Tiradentes acabou sofrendo com isso, lá na região das Minas Gerais. Mas dizem tantas coisas também, surgem tantas teorias sobre Tiradentes, que ele não morreu, que ele viajou, foi para a França. O certo é que, na história, os estudiosos dessa temática vão dizer que Tiradentes não tinha imagem que os militares criaram quando buscavam um herói no início do século XX. A imagem dele era careca e não é nada... E fizeram aquele desenho, ele meio... Parecido com Cristo, né? Cristificado. Mas é justamente esse o propósito. O propósito, no caso, é criar um herói para o povo, um herói que lutou pela república e os militares estavam recém-proclamando a república. E é uma forma de questionar a monarquia. A monarquia era vista na imagem da imprensa... É fake news aí. Era feita na imprensa como se fosse velha como Dom Pedro. A gente precisa de uma coisa nova, moderna, é a república. Só que a república veio e não transformou quase nada. A república nova já veio velha, então, de certa forma. Os velhos costumes. Tem um político brasileiro que fala que no Brasil até o passado é incerto, né? Tem um pouco disso. De vez em quando a gente termina encontrando os passados diferentes, né? Falar em república é interessante porque, não sei se é fake news, né? É fake news. A questão de... Dizem que o próprio Marechal Deodoro da Fonseca não era republicano, né? Era amigo, inclusive, do imperador. Ele era amigo do imperador. Ele tinha ligação. Mas aí atribuíram a ele essa importância de lidar com o processo, de trazer esse novo, onde os quartéis abraçaram a ideologia positivista, o Ordem Progresso. Ele falou que a bandeira que fizeram era imitando as Estados Unidos. E o Marechal não gostou, Deodoro. Ele disse, nós mudamos de sistema de governo. Saímos da monarquia para a república. Não mudamos de país. Então, essa bandeira imitando os Estados Unidos, não. Aí os republicanos pegam a bandeira da monarquia, mantém o verde, mantém o losango amarelo, tiram o símbolo do império, colocam uma esfera com o lema positivista, Ordem Progresso. Que é tudo que nós não temos, mas está na bandeira. Está na bandeira, né? É a distorção, discurso, realidade. E voltando para a sergipanidade, fazendo ponto com essa bandeira, a bandeira de Sergipe é uma alusão, a ligação com a república. O verde e amarelo, deixando claro que Sergipe é uma província, que na época estava mudando para chamar de Estado, que estava em sintonia com os valores republicanos. E as cinco estrelas, elas representam as barras fluviais. Rio São Francisco, Japaratuba, Sergipe, Real. E aí, esses rios, eles compõem... Sabia disso e sabia, porque Felipe estudou isso recentemente. E compõem as estrelas, que são isso. Mas geógrafos falam que aumentou o número de bacias. Então tem que aumentar o número de estrelas. São seis, são seis. É, então, tem essa questão. Fazer uma adaptação atualizada. Eu só sei de uma coisa, é a bandeira mais bonita do Brasil. É muito bonita. A minha bandeira é linda. Em diferentes momentos, quiseram aumentar... Deputados sugeriram que tivesse o número de municípios para aumentar o número de estrelas, para não ser só as cinco. Tem que virar a imitanta do Brasil, a imitanta dos Estados Unidos. E o Rosa Faria, que é uma artista plástica famosa, que contribuiu em memoriais com os azulejos dela, que ela pintava, ela sonhava em ter a bandeira de Sergipe, já que faz alusão à barra e a navio, que no lugar de estrela colocasse cinco âncoras. Então são diferentes sugestões que ao longo do tempo fizeram. É, tem uma coisa bem interessante que, falando em navio, nós temos, em Aracaju particularmente, nós temos uma cultura muito forte do rio, né? Sim. Menos do mar e mais do rio, né? Sim. É interessante isso, porque tudo que se desenvolve em Aracaju é mais voltada para rio. Tanto é que a gente tem a casa de veraneio, do governador, não é nem na praia ainda, ainda é ali no término do riozinho, perto do... O farol não era no mar, o farol era no rio, né? De frente para o rio. Então essa cultura nossa do cirio... Esse é o farol da farolândia, né? É, porque esse farol da coroa do meio é recente, né? É o novo. É recente em relação ao outro. Então o que acontece, né, Luizão? A nossa cultura é voltada para o rio. A nossa cultura... E aí, como poeta, eu metaforizo a coisa, porque nós gostamos mais do pacifismo do rio do que da bravura do mar, né? De estarmos mais quietos. Nós somos quietos nesse aspecto, né? Mas nasce um Aracaju hoje mais voltada para o mar, né? Se você pegar ali Coroa do Meio, Atalai, Aruana, Rubalo... Para você ter ideia, os primeiros prédios grandes começaram a surgir agora, né? Sim, sim. Que é o contrário das cidades litorâneas, né? Que todas já tiveram seus prédios gigantes ali à beira-mar, né? Não, a gente prefere a beira-rio. A beira-rio. A história ajuda a entender as duas persecutivas, né? Na primeira fala sua, André, você fala da importância do rio e do mar. E para reforçar o que você falou, Ninguém representou mais essa cultura beira-mar de influência de rio do que um cabra conhecido como Zé Peixe. Interessante. A Avenida Beira-mar, na verdade, é Beira-rio. Então, mas assim, eu vou falar dessas denominações também, mas deixa eu falar primeiro de Zé Peixe. Zé Peixe, ele personificou essa cidade que queria se encontrar com o mar. E aí, os rios, onde, no caso, tem áreas portuárias dentro dos estuários do rio, precisam de pessoas práticas para conduzir onde tem banco de areia para o navio não ficar preso e poder sair para o mar. Só um adendo. Nós temos a barra mais perigosa do Brasil. A barra é a entrada. Sim, sim. A entrada. Porque aqui a gente tem um canalzinho e rocha e rocha de um lado. Se o navio não entrar pelo canal, ele encalha. E aí vem a importância de Zé Peixe como prático na condução desses navios. A Zé Peixe, ele vai representar essa cultura. Eu tive a felicidade de entrevistá-lo em dois momentos. E a Zé Peixe, ele vai mostrar como eram esses navios estrangeiros que vinham para cá. Porque o sonho da cidade de Aracaju, quando ela foi criada, tomando o lugar de São Cristóvão, era a ambição dos segipanos dialogar com o mundo, vender seu açúcar, atrair mercadorias para cá e não depender muito da Praça da Bahia. Aracaju deveria representar a principal praça comercial do tempo, que a gente chamava Sergipe Del Rey. E Aracaju teve problemas com essa questão do encalhe, essa questão do banco de areia. E aí, logo depois, os navios trouxeram uma série de doenças. E aí, nas doenças, a gente vai ver que a cidade paga um preço alto. E as pessoas acreditam que Aracaju só vai dar certo no início do século XX. Então, quando muda a capital para cá, em 17 de março de 1855, vem com essa missão de uma cidade achadrezada. O pessoal de casa, os arquitetos ensinaram que não é uma cidade planejada, é uma cidade projetada. E aí, ela tem diferentes pontes ao longo da borda para receber diferentes navios. E aí, alguns jornalistas, algumas pessoas gostam de brincar. Olha, é beira-mar, mas não está na beira do mar. Mas a água é salgada, ela sente influência do mar. E aquilo era mar lá no século XIX. Quando fala de ponte, as pessoas falam, não é ponte, é uma tracadouro. Mas quando não tinha a Rua da Frente, aquela balustrada, a areia era mais distante e formava uma ponte de madeira fina enorme até chegar o navio. E tem um aspecto de ponte. Então, as pessoas falam, olha, Rua da Frente, mas a frente de Aracaju, a BR lá. Porque eu peguei a BR-101. Aí eu falei, olha, vocês têm que ter aula de história para entender o porquê que o Sergipano criou essas denominações. A frente da cidade era a Rua da Frente, que chegava navio. Não tinha a BR-101, não tinha nada. Era o trem e navio. Então, quem vem, se encanta em ver, né? O romance de Amando Fontes, o Corumbas, ele fala que quando está chegando em Aracaju, e Aracaju se mostra. Para quem vem do mar. Ela se abre, na verdade. Para quem chega, ela já está toda dada. E a outra coisa, só para reforçar a sua fala também, William, tem a ver também com o que a gente chama de... As áreas de estuário são as áreas mais perigosas para construir, porque elas mudam com o tempo. As pessoas da Barra dos Coqueiros falam, olha, o mar estava lá longe. Aí mostra a foto do início dos 80. Aí mostra agora. O mar está chegando em um lugar que era distante. E o que acontece? Quando você vê aonde o farol foi erguido, o farol, é porque os navios entravam ali onde estão os arcos da orla. A foz do rio Pochim entrava no mar. O mar recuou. O mar recuou. E aí a boca do Pochim morreu. Aí as pessoas, por que o farol está aqui? Está aqui porque os navios vinham pelo Pochim. O mar não tinha recuado. Quando você vê o mapa das marinhas, você vê a numeração que eles se viam de áreas de... Onde é o mais fundo dos rios. O Pochim tem a entrada mais funda do que a entrada onde está hoje o Rio Sergipe. Inclusive, a praia, o mar mesmo, ficava a 30 metros da avenida. É só para situar. Só que agora ficou absurdamente distante. É só para situar. O rio Pochim é aquele manguezal hoje. Exato. Chega até próximo ao terminal da Atabaia. Exato, é aquele mesmo. Aquele mesmo. Ali era um rio, chegava até o mar. Chegava até o mar. E os navios entravam por ali. E minha mãe dizia que tinha uma procissão que saía dali. É, tem uma igreja católica ali. Tem, tem, tem. A procissão saía dali de frente do farol. Para quem é de casa e tiver curiosidade, a Serviço do Distrito Histórico tem um professor, o Wellington Villar, que é doutor em Geografia, que ele pesquisou vários mapas e a marinha disponibilizou. É impressionante a mudança das bocas de barra com o tempo. Eram dois acessos para entrar em Aracaju, que se tinha. E aí, por isso que quando a gente vê reportagem em Rio Real, as casas de praia luxuosas, o mar invadindo e destruindo. E aí, com essas gente que houve em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, companhias internacionais analisaram áreas perigosas. E todo esse litoral de Sergipe está em área de risco. Todos. E aí, o que acontece? Para reforçar o IBGE, que você comentou agora. O Sergipano descobriu a praia agora. Sim, sim. Condomínios, prédios, casas. É impressionante. Então, as estatísticas de mudança, o crescimento populacional da Barra dos Coqueiros, da região da Cauêra, da região de Estância, é uma coisa absurda. Os condomínios. E os sergipanos descobriram a praia. E aí, eu falo, o pessoal de casa, o pessoal que está acompanhando, não tenham vergonha das nossas praias morenas. Porque as pessoas dizem que não tem aquela apelação visual, que a gente vê praia verde, azul. Aí, eu falo com meus alunos do ensino médio, chamem belas praias morenas. E quentes. Praias cor de mel. Aí, desculpe a palavra. Os alunos falam que nada é para o sol. Vou usar um termo chato. Praia cor de bosta. A gente não desvaloriza. Não, é de forma alguma. Águas quentes, maravilhoso. Você vai ao Rio de Janeiro, a praia gelada. Você dá aqui uma água gostosa. As companhias de turismo, elas usam Photoshop pra colocar a praia sergipano em azul. Não deveria ser assim. E as pessoas, quando chegam, ficam decepcionadas. E tem que explicar, porque aqui tem um revolver da areia, que é muito fina. É, exato. Mas a água é limpíssima. Inclusive, no oceanário, você vai lá, você vê as tartarugas, os tubarões, os peixes. A água é limpíssima. Aquela água vem diretamente da praia. A água é drenada lá, tranquilo. Eu disse, cara, e essa água aqui? Não, vem da praia ali. Porque, na verdade, se você pegar com a mão ali, você vai ver que a água é limpa. E bomba tomar banho. A praia é maravilhosa. O pessoal reclama, ah, aqui é muito longe a praia. Ah, tem que andar a 100 metros. Eu já vi carioca reclamando que não tem areia. Eu falo, rapaz, a gente desce e já está na água. Me diga, no Brasil, qual é a praia que dá a condição, por exemplo, de praticar tantos esportes como a nossa. Exatamente. Vai jogar futebol, o Jovem Reveillon, tudo na praia. Só a gente tem isso aí. O problema, às vezes, é o seguinte. Eu vou olhar esse copo. Ele está metade cheio, metade vazio. Tem que olhar que ele está cheio. Metade cheio, metade vazio. Cheio, né? Porque eu sei que vai saciar a minha sede. Exatamente. E isso parte muito dessa questão, dessa mentalidade do sergipano também. Eu digo que o sergipano é cabrunhado, né? Cabrunhado. Que seja cabrunhado. A cabrunhado é o cara assim que sempre está nos cantos, só olhando meio de lado, assim, meio cabreiro. Cabreiro. É isso, Luizão. Eu gostei dessa palavra. Uma das palavras que mais identificam o sergipano é esse ser cabrunhado. É. O sergipano, ele não recebe, não abraça de primeira, ele é desconfiado. Ele é desconfiado. E aí, no caso, quando vinham baianos e sergipanos para cá, os sergipanos mais antigos diziam, eita, sergipinho do Muro Baixo. Era uma galera que não gostava, que não gostava de, assim, não se interagia, ficavam tanto isolados. Mas só que com o crescimento econômico, a necessidade de você vender o leite de coco serigir, a necessidade de você, o governador, ir pedir ajuda em Brasília, a necessidade das pessoas estudarem em outros estados, que nós não tínhamos mestrado, doutorado aqui. E aí, os sergipanos vão cada vez mais cedo. Abre da mente, né? Vão se mostrando. Vão se interagindo. E aí, começa a mostrar essa importância de sergipe, né? Mas isso faz parte dessa hispanidade também, né? Faz, faz. É nosso, né? Porque os mais velhos eram assim. E aí, você começa a perceber qual é a grande inovação na educação. É o cara de Itabaiana, de Porto da Folha e Glória, querer estudar em Aracaju. Aí vem a outra geração. Qual é a novidade? Eu, no meu caso, estudar em Salvador, estudar no Recife, faculdade do Recife, onde vêm os médicos e advogados. A geração de agora, que é Inglaterra, que é Portugal, que é vários lugares. Que é Harvard. Tem gerações sergipanas, no educar e na sua ambição, que quer crescer cada vez mais. Isso é muito importante. Esse acobronhamento, a gente entende, por causa das invasões, guerras, conflitos que esteve aqui. Mas agora não. Se a gente precisa se modernizar, precisa se industrializar e gerar emprego para a nova geração. Tem uma galera desempregada no Estado e a gente peca na industrialização. Você acha que essa sergipanidade também passa pelo conhecimento da própria história? Outra pergunta muito importante. Nota 10 para você, viu? Vai, passei. Já passou, hein? Luizão me aprovou. Já foi. É porque a história vai acumulando experiências. Porque o território sergipano já foi Bahia. E aí, de repente, o rei reconhece que aqui é a capitania de Sergipe del Rei. Aí vão se formando outras capitanias. E aqui era do rei. Daí esse nome. E aí você vai vendo... Deixa eu só fazer... Aqui, Sergipe del Rei, porque era de fato do rei? Era a capitania de sua majestade real. E aí... É porque aquelas capitanias que a gente aprende, elas não são estáticas. Elas... Hereditárias, né? É, as capitanias hereditárias. A gente aprende na escola que elas, se não me engano, são treze. Mas o que acontece? Com o passar do tempo, foram surgindo outras. Tendo divisões, subdivisões. E a Bahia se desmembra. E aí vira a capitania de Sergipe del Rei. Essa parte que vai do Rio Real até o Rio São Francisco. Na verdade, era maior. Quando Dom João VI... Havia mais município. Mais tarde. Vamos falar de uma coisa didática para o pessoal falar de sergiponidade, que é o 8 de julho 24. Aí entra essa questão. Durante muito tempo, Sergipe tinha a mesma data para comemorar a emancipação. A política de Sergipe, que é o 8 de julho, data do decreto, quando Dom João VI assinou um documento, reconhecendo e libertando Sergipe, conforme as palavras do documento, na sugestão em relação à Bahia. E aí eles pegam a data... Os deputados federais, os deputados estaduais, pegaram essa carta régea e utilizaram como documento principal. Aí eles assinaram a lei de 8.601 de 2019, criando o 8 de julho apenas como a data da emancipação política. É um problema porque a gente está de férias nas escolas e não se comemora tanto como deveria. E aí o 24 de outubro, que é quando a festa, a notícia chegou, festas populares, tinha a posse de uma série de pessoas, comemoravam também a emancipação. Não pode ter duas datas para a mesma coisa. E aí o dia 24 de outubro, para todo mundo, que é agora quinta-feira, se transformou no dia da Sergiponidade. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. O Dom João VI, ele assinou a lei em julho. 8 de julho de 2020. E a notícia chegou aqui dia 24 de outubro. Eu digo sempre porque veio de trio elétrico. Veio de trio elétrico, né? Aí demorou para chegar. As notícias demoravam chegar. Isso aí a gente está falando que século 18, 19. Século 19. É, século 19. Exatamente agora, quando o Dom João estava no Brasil, veio para o Brasil. 204 anos, né? Então, a independência de Sergipe, ele está no... Somente localizar na história, né? É importante. 204 anos. A independência de Sergipe está no bojo das lutas de independência da Bahia. Sim, sim. Entendeu? Quando as pessoas não aceitam essa independência de Dom Pedro, e aí a gente sempre, sempre em sala de aula, explica que independência tem que ser entendida como processo. Não com aquela coisa romântica de Dom Pedro com cavalo e independência ou morte. Mas perceber que brasileiros, desde a Confedência Mineira, com a Juração Baiana, a Revolução Pernambucana, lutaram por independência. E aí, quando Dom Pedro faz esse ato, o processo continua após 7 de setembro, porque o Brasil está cheio de buraco, com províncias governadas por portugueses que não aceitavam a independência do Brasil. E aí, a região do Reconcavo Baiano vai ter um papel muito importante nesse processo de resistência. E aí, Dom João VI cria antes. Então, a independência de Sergipe, na verdade, não ocorreu de forma concreta depois do 8 de julho. Os baianos não aceitaram perder, porque o açúcar daqui contribuiria para a praça comercial de lá. Tropas vieram para cá e prenderam o nosso primeiro governador, que é Carlos César Bulamark, que foi enviado do Rio de Janeiro para cá para governar. E os baianos não aceitaram perder. E aí, Sergipe volta a virar Bahia. Somente quando acaba a Guerra e a Dependência da Bahia, que os baianos conseguem conter os portugueses, surge a Constituição, aí Sergipe volta a aparecer. Sim. Porque a dependência com a Bahia era enorme. Na verdade, os baianos queriam o Todd. É. O que vinha do açúcar. Mas sempre as guerras têm um interesse. Tem sempre um jogo de interesse. Agora, então, só para a gente entender aqui, o aluno aqui cheio de dúvidas, o contexto da independência de Sergipe está dentro do contexto da independência da Bahia, que está dentro do contexto da independência do Brasil, de Portugal. Que é consolidada somente depois desse processo da Bahia. Então, quando a gente fala que é Sergipe independente de Júlio, tem que deixar claro. Olha, a lei não foi reconhecida no primeiro momento, que os baianos não aceitaram. Agora, quando o Dom Pedro assume, reconhece a carta do pai. Sim. Entendeu? Sim. É isso. É um processo. É um processo. Não começou em 7 de setembro, mas também não terminou em 7 de setembro. Exato. Você falou, deixou de errado. Na verdade, há um problema assim, eu enxergo como um problema, que às vezes não há um aprofundamento necessário dentro de assuntos. Por exemplo, há muito conteúdo para ser diluído no processo e tem aquela coisa ainda distante de ter que ser desse jeito o conteúdo, ter que fazer prova e tal. Então, por exemplo, uma aula de história, numa conversa como esta aqui, por exemplo, flui muito mais do que o modelo tradicional de você estar lá no quadro e tal, etc. Então, você entender o processo todo, você entender que o Dom João assina um decreto, o Sergipe fica independente, os baianos não aceitam. Vamos imaginar como foi aquilo na época, o que era que a gente tinha ou não. Isso enriquece a nossa identidade. Enriquece, porque a forma de contar histórias, de analisar histórias antigamente, era tradicional positivista, onde tinha os grandes acontecimentos e os grandes heróis. Mas a história, de fato, era deixada de lado. E as pessoas comuns que lutaram pela independência? E aí eu vou dar um exemplo dos vaqueiros de Itabaiana. Eles não gostavam dos impostos na carne de gado, do gado que eles criavam. A Bahia aumentou porque a família já veio para cá. Aí os impostos aumentaram. Dona Maria Louca, que é a mãe de Dom João, dizia, para que indústria no Brasil vocês existem para trazer ouro, tesouro, agrícola, para enriquecer Portugal? Então, aí você começa a perceber como as pessoas comuns existiram. E aí, Sergipe, o principal historial do Sergipano é Félix Belo Freire, que escreveu o livro História de Sergipe. Ele diz, Sergipe, antes de ser agricultor, foi pastor, para dar ênfase a esses Campos do Brito. O nome Estância significa Fazenda de Gado. E aí você vê que os nomes dos municípios trazem essa tradição da vaquejada, do couro, que é o Sertão Sergipano. Eles não aceitaram. E aí vão peitar as autoridades da Bahia e do Rei porque querem independência. E aí você percebe que surge um grupo que quer uma independência, uma assembleia legislativa em Itabaiana, e tem um grupo de São Cristóvão. E aí entra só para ficar claro. A independência que começa com esse processo que nós discutimos, ele se consolida com 17 de março de 1855, quando nasce Aracaju. São Cristóvão tem um conceito colonial de arquitetura. É uma virada de chave, na verdade, Aracaju. Uma cidade alta e uma cidade baixa, onde está o porto lá embaixo. Aracaju vem com a tradição de um conceito de uma cidade moderna, plana, e com várias pontes fluviais para os navios ficarem. É uma coisa interessante. Tudo o que acontece tem a ver com o rio. Por exemplo, você tinha navegabilidade de Laranjeiras para Aracaju, de São Cristóvão também, mas você precisava do rio para o escoamento. Então você já vinha para Aracaju para trazer esse escoamento de forma mais rápida. Diga-se de passagem que essa tradição fluvial é global. Os ingleses fizeram canais marítimos que ligavam a rios e a portos. Aí tem vários canais depois que ficaram famosos, os maiores, que é do Panamá e o de lá, do Egito. O canal de Suez, exato. E aí você percebe que é uma tradição lá do século XIX. E aí Aracaju, ela liga, por causa desses canais, a Jabaratuba e a São Cristóvão. Então veja, planejamento de Aracaju envolve canais fluviais marítimos. Então, tinha canais que iam para Jabaratuba e vinha para Aracaju. E tem canais que iam pelo Santa Maria, que ia dar lá no rio Vazabarris. Ou seja, eles usavam os rios e canais marítimos para poder trazer e levar mercadorias para o porto de Aracaju. E sem falar do povo lá do Baixo São Francisco, que trazia o arroz em mula, vindo pelas praias, do litoral norte até Aracaju. Aracaju era centro, para, no caso, interligar toda essa economia. Agora, professor Luizão, me diga se é fake news ou se é um fato. Eu ouvi uma história, um amigo me contou uma história, que quando, da mudança da capital de São Cristóvão, Aracaju não seria a primeira escolha. Diz que Laranjeiras deveria ter sido escolhida. E aí acabaram escolhendo Aracaju, isso aí procede, como é que é? Conta para a gente. É uma importante questão essa, né? Nas aulas de História de Sergipe 1, 2, que eu tive com o professor Lindivaldo e com pesquisadores do século XIX, que eu sou pesquisador do século XX. Sim. Mas eu amo Aracaju, amo Sergipe, amo o meu estado, minha cidade e sempre leio. Há um mito, na minha opinião, que se distribuiu, que Laranjeiras ficou dois dias como sede da mudança capital. Os próprios laranjeirenses e gentes de Japaratuba, de outros municípios, eles queriam transformar Aracaju na principal parça comercial, para que os navios ficassem à vontade. Palavras do próprio Inácio Barbosa. Imagina uma capital em Laranjeiras. Os navios a vapor e a vela, que precisava de um calado mais fundo, não iam chegar lá. E aí eles queriam navios maiores, as ambições eram maiores. E aí o interventor, desculpe, o presidente da província, Inácio Barbosa, ele continuou o projeto do seu antecessor e vai convidar os representantes para ir para onde está a colina do Santo Antônio. A cidade de Aracaju nasce lá embaixo. Olha outra expressão muito comum do sergipano. Vamos descer, lá para lá. Que vem do interior e vai morar nas periferias, nas bordas, porque era mais barato morar nesses bairros periféricos, ao centro. E aí como desciam lá deles, eles falaram, vou lá embaixo. Então ir lá embaixo é o centro, o comércio, o hospital, tem alguma coisa. Eu nasci no Siqueira, né? E eu cresci ouvindo isso. Aí eu vou lá para baixo. Então eu vou lá embaixo. Que era para dizer que ia para o centro. Também falavam a expressão cidade. Vou lá na cidade ou vou lá embaixo. Aí como eu me falava, vou lá na cidade. Mãe, a senhora já está na cidade. A senhora já está. Mas você entende assim, esse lugar que não é a cidade, mas é, era um lugar desassistido. De escola, de saúde, de tudo. É uma coisa interessante. Então você não se enxerga parte daquilo. Exato. E é de propósito, porque uma elite branca, ela só via ações para ela. E aí não via para o Caixara, para o preto, para o indígena, que morou na periferia de Aracaju. Na época, Laranjeiras já era uma cidade desenvolvida. Não, Laranjeiras era a principal cidade. Mas realmente falando... Reza a lenda. Eu quero saber se você fica aqui. Qual é a lenda? Queremos saber, professor. Que Inácio Barbosa estava afim, junto, afim junto, de uma Laranjeirense. E a menina o rejeitou e ele com raiva não colocou a capital como Laranjeiras, colocou em Aracaju. Não, isso é... Mal comunado com o Barão de Maruim, que tinha algumas terras aqui na capital. Que se valorizaram bastante, né? Fake news... Fake news ou meias-verdade? Bom, eu já vi essas histórias, sim, mas na cultura popular. Mas dos historiadores, não. Porque tem outras questões aí que levam. Mas o Maruim, ele tinha terras na região. Então, se mudar a capital para lá, ele valorizava. Já tem um ponto aí. Valorizava. Já tem um... Um rabo aí. Indício, né? Indício, né? Tem uns indícios. E aí você percebe isso. Ele tinha muito interesse que a capital fosse Aracaju, né? A Aracaju antiga é a Aracaju dos Morros, do Colínio de Santo Antônio e para trás. Sim. Já tinha fazendas, sítios, escola, já tinha investimento. A Aracaju Nova, a capital, é lá embaixo. Que é a Praça General Valadão, que é o ponto. Sim. E em volta da Praça General Valadão, a cidade vai nascendo com essas ruas achadrezadas. E aí o que acontece? A cidade demora dar certo. Porque é enchente. Se você andar pelos prédios do centro de Aracaju... Não sei se vocês já perceberam. Rua 24 Horas é uma elevação. Sim. Quando você vai para as sedes do governo antigo, da cama, há uma elevação. A Igreja de São José. Há uma elevação. Os caranguejos ficavam sobre a calçada. E aí você começa a perceber que as enchentes subiam mesmo. Os primeiros documentos da mudança falam que as construções estão todas submersas e que Aracaju virou uma ilha. Porque teve que aterrar riachos em volta, córregos. Os mapas antigos que o historiador Fernando Porto trabalha, ele mostra no mapa as áreas pantanosas, as áreas alagadiças. E aí mostra como Aracaju sofreu para enfrentar a água e sofre até hoje. Quando Aracaju chove forte e a maré estiver alta, a água não escorre. Aí virou um fenômeno que a sociedade batizou de Alagaju. E aí quando teve um enchente que foi terrível, que onde eu moro na Jabutiana encheu, cobriu a ponte e aí o povo de Aracaju, Alagaju, Alagaju, o Brasil todo queria saber o que era Alagaju, pensou que era um tipo de Precaju, entendeu? Para saber. Mas não, porque quando chove e a maré está alta, não tem como escorrer. E tem uma coisa interessante, a cidade também era recheada de dunas, de morro. E aí você tem o bairro Suíça. Sabe por que tem esse nome? Não. Você sabe o que é? Porque lá tinha várias dunas, todas brancas, que lembravam os Alpes. A Suíça. Olha aí, rapaz. Parece a Suíça. Pronto. Pronto, a Suíça. Eu conversei muito com o seu, que tinha o licor da Gabriela, com o seu Henrique do licor da Gabriela ali na rua Rafael de Aguiar. E infelizmente parece que perdemos o seu Henrique. Ele foi criado ali perto do posto da pera IP2, perto da desembargador. E ele me disse que o pai dele vendia banhos, sabonete, sabão de alcatrão para as pessoas tomarem banho lá. E aquela região era toda de dunas brancas e o povo dizia, parece a Suíça. E aí, agora, tanto é que o bairro se escreve com SS, não com Cicidilha, como se escreve o país também. Então, são histórias da própria Aracaju. E tinha um morro gigante onde hoje é a rodoviária velha. É o Morro do Bonfim. Então, se você olhar para o lado do posto da pera IP, você vai ver uma duna resistente. Ainda tem. Tem uma enorme. A ladeira é extremamente índia. Exato. E quando você vai pela rua Azecili, a rua do Amadeus, que é uma distância, você sobe o centro de criatividade e tem área também. Por que é importante reforçar isso? Porque houve uma versão histórica que Aracaju é uma cidade plana e as pessoas esquecem as áreas de morro, porque é onde está a população mais pobre. E até mesmo, eles falavam assim, Aracaju acaba onde acabam as ruas retas, é uma cidade plana. Não é tão simples assim. Os morros estão em volta, mas eles eram invisíveis. Entendeu? Nós temos ali, inclusive, um centro de criatividade bastante alto. Nós temos ali a Pedro Calazanzas. Pedro Calazanzas. Pedro Calazanzas. Inclusive tem medo pelos motoristas fazerem meia embreagem. Aí, se parar no meio, o que eu faço? Foi a ladeira de Santo Antônio? É a Colina de Santo Antônio. Houve até um... Eu não lembro quem foi o prefeito, que fez um estudo para ver se fazia um túnel ali. Na Pedro Calazanzas? É, na Pedro Calazanzas. Só que a estrutura de barro e as indenizações nas casas laterais, eles acharam inviáveis. É muito melhor fazer uma... É. Uma ladeira. É. Acho que deve ser massa ali descer de patinete. Eu acho que não existe mais patinete. Aquele carro de Rulimã, você lembra? Rulimã, então. A gente chamava de patinete. Eu descia a Colina de Santo Antônio de patinete. Já me ralei muito. Isso é importante. Você teve infância. Tive. Professor Luizão, a gente está aqui no século ainda 19, né? 1800 e alguma coisa. Um dado importante, você falou que Aracaju... Foram 30 anos para Aracaju dar certo, né? Desde a fundação até... É, de 1855 a 1910, 1905, por aí. A gente chama essa fase de 1900 e pouco de Bela Epoca, a Bela Época. Sim. Que aí era um tempo muito romântico. As pessoas acreditavam que a ciência, a tecnologia resolveria tudo. E Aracaju estava começando. Eu vou usar uma expressão assim, simplória, mas que remete. Era uma caipira que estava começando a virar uma mulher formosa. E aí... É uma nova rica? Seria uma nova rica que chama hoje, não? O que é rica? Eu não sei. Novo rico é dizer que aquela pessoa que era pobre, aí fica rico e fica deslumbrado, né? Exagera nos adereços. Então, e nessa modernização, ela também culte mudanças na cultura do povo. Por exemplo, aí a gente vai para a literatura, pedindo ajuda, no caso, Amando Fontes. E aí para outra obra, não é mais os Corumbas, agora é a Rua de Siriri. Rua de Siriri, sim. E aí essa higienização, essa modernização é típica dessa época, porque áreas onde não se cuidava do corpo, ou áreas onde tinha muita construção de palafita, de coisa assim, gerava doença para todos. Sim, sim. E aí vem essa política para abrir rodovias, tirar grupos de risco, e aí elas ficam tristes, porque na Rua da Frente vinha os marinheiros, forasteiros, e agora... Gente de fora que tinha... Sim. E agora... E agora elas são na Rua de Siriri. Agora, vamos entender a geografia histórica para ser didático para quem está em casa. Rua de Siriri hoje é centro. Exatamente o que eu estou perguntando. Se o Rua de Siriri não é centro... É centro, é centro. Mas naquela época acabava Aracaju um pouco antes. Sim. Então elas estavam fora do quadrado de Pirro, como a gente chama. Sebastião Pirro foi o engenheiro responsável pelo projeto. É, que fez a cidade nesse tabuleiro. Sim, sim. Ele que criou assim. E aí de repente elas são obrigadas a sair de lá e mudar para essa região. E aí você tem uma mudança de costume, de hábitos e de... Então... E é a medicina comandando essas mudanças arquitetônicas de mobilidade e também de cuidar do corpo. Parece que o pobre não pode cuidar do corpo. Tem que ser medida de outro. Sim. Entendeu? Nesse sentido. Então isso aí já baseado em ciência, na medicina, para afastar doenças, afastar problemas, grupos de risco e tal. Isso. E a literatura, nesse caso, voltando para a língua, é impressionante que os corumbas, que também tratam dessas questões sociais, é uma literatura social, é considerada uma das primeiras literaturas sociais do Brasil. Sim. O Brasil todo lê os corumbas, que é a realidade de Sergipe, uma família que vem do interior, com sonho de vida melhor, mas acaba se perdendo em Aracaju. Sim. Entendeu? E aí a filha cai nos prostíbulos, o filho vai lutar numa guerra, enfim. A cidade de Aracaju, de acordo com a literatura de Armando Fontes, é a terra para se desenvolver, mas pode ser também a terra para se perder. E é isso que é a mensagem que o romance quer trazer. É. E aí a gente já entrando no século XX, a gente tem alguns fatos históricos bem relevantes, né, André? É, inclusive o Brasil, dizem que o Brasil entrou na guerra, inclusive fiquei sabendo que um certo amigo nosso, doutor, tem especialidade nesse assunto, é sumidade aí. O cara que mais conhece. É, Segunda Guerra Mundial aqui em Sergipe. Diz que o Brasil entrou na guerra por conta de Sergipe. Sergipe jogou o Brasil nessa cocó, professor? Aconteceu isso mesmo? Então, é... O 507. É, o nome do submarino que veio para cá. Então, os ataques ocorreram pela movimentação naval do Porto de Salvador. E aí era uma área onde os americanos não tinham instalado base. Eles instalaram base em Parnamirim, em Natal, Rio Grande do Norte. A sede ficava no Recife, das Forças do Atlântico Sul. Sim. E tinha sede no Amapá, tinha no... Enfim. Aqui não tinha nenhuma base militar, desde a região de Alagoas até a região da Bahia. Então, era uma área muito vulnerável. E aí, nesses ataques aos navios, Baipendi, o submarino U-507, que era alemão, ele atacou em rápida sequência, três navios em Sergipe. Baipendi, o Araraquara e o Aníbal Benévolo. Enquanto os náufros estão lutando para sobreviver, chegam na praia... É todos os navios brasileiros, né? Navios mercantes brasileiros, de passageiros. Passageiros de mercadoria. Uau. E aí, o Baipendi estava indo para o Recife, o Araraquara para Maceió e o Aníbal Benévolo para Aracaju. Todos os sergipanos que vinham nesse navio morreram. E aí, Aracaju é uma das raras cidades que alça a condição de vítima de uma guerra submarina. Porque normalmente, o submarino não ataca navio. Como é que uma cidade vai ficar com medo? Mas vai ficar com medo porque não foi só esse navio, foram outros nos outros anos também. E no lado da Bahia, o submarino atacou o Arara, o Itajiba, atacou o navio sueco Hamara, na frente de Itapuã e afundou na região de Morro de São Paulo o Arara e o Itajiba que eu falei e o Itajiba... Foi o mesmo submarino. O mesmo submarino atacou tudo isso. Só lembrando que a gente está falando de um caso fatídico em agosto de 1942, que foi o estopim para que o Brasil entrasse na Segunda Guerra Mundial, o ataque do submarino alemão a navios mercantes. O Getúlio estava reticente, né? Aquele negócio, vai ou não vai? É porque você não sabe quem é o navio. Porque a principal arma dele não é o torpeio, na minha opinião. É a invisibilidade. Está do submarino. Está do submarino, então não se sabia a nacionalidade, mas tinha a desconfiança dos americanos. E aí o que eu quero chamar a atenção de vocês, como a corrente marítima, para quem é de casa, é favorável à costa, o que acontece no mar, as águas espalham. E aí apareceu o destroço desses navios, de barra dos coqueiros até Manguesico. Você falou para a gente aqui em off, que foram três ondas, né? Os navios foram torpedeados a partir das 10 horas da noite. Sim, 7. 7 horas da noite, né? E aí é uma sequência. E aí o que é que acontece? Foram três ondas, né? Exato. Ondas, entre aspas, né? Que vieram parar na praia, foram três segmentos. Foi o que veio parar na praia. Em sequência, assim, em primeiro lugar chegou a onda dos sobreviventes. Sim. Porque eles vinham em baleeiras ou em tábuas. Baleeiras são barcos, né? Pequenos barcos que ficam na área lateral, que é obrigatório pela marinha pela questão de segurança. O pessoal de casa vai lembrar de Titanic, que tem várias baleeiras, né? Mas não o suficiente para todos. Não tinha o suficiente para todos. E aí a baleeira, no caso, eram pintadas algumas e o povo não conseguia tirar. Alguns tinham faca, conseguiram cortar. Mas respondendo a pergunta de André, primeira onda, os sobreviventes, que ele vem na superfície d'água, com vento e correntes incidindo para chegar logo. Depois chegaram os destroços, que vêm submersos os destroços, que é bagagem dos passageiros, mercadorias, resto dos navios, do navio mercante, e aí se espalha. A população de Sergipana vai catar as coisas e a marinha não deixa. Aí vira uma área de disputa. Aí vem a terceira onda, que é os cadáveres. Porque o que acontece com o náufrago morto? Ele vai parar no fundo, para montar chão d'água, é pesado, ele fica lá no fundo durante alguns dias. Aí começa o processo de protefação, gases. Some a orelha, some o nariz, some o olho. Aí sobe e vem parar na praia. Aí essa terceira onda foi a que mais impactou os sergipanos. Mas alguns sergipanos fizeram a prática de coletar joias, anéis das pessoas. A marinha tentou inibir. 551 pessoas morreram nesses ataques, né? E os corpos vieram parar nas praias, por isso que a gente tem a rodovia dos náufragos. Tem o cemitério dos náufragos. Dos náufragos, que remete a essa tradição que marcou a história de Sergipe, que foi a questão dos sepultamentos das vítimas do 507. As pessoas arrancavam os dedos dos malafogados, né? Criaram esse termo também. E aí fazendo um aponte de novo com sergipanidade por meio da história. Malafogados é uma expressão só sergipana que remete aos navios que afundaram, aos restos das coisas que caíram na água e flutuaram. Aí essas três ondas são malafogados, para a gente ficar mais claro. E aí muita gente pegou malote de pagamento, pegou anéis, pegou coisas de valor e aí fez essa catação. Então a marinha proibiu as pessoas de circularem. Quando eu entrevistei sua mãe, dona Salvelina, ela disse que a capitania dos portos de presente a seu Teodoro, um fardo de tecido. Como é que era? Era tudo estampado, professor. E você fez o quê com esse vestido malafogado? Essa roupa malafogado? Um vestido estampado, bonito e tudo mais. Mas eu não gostava não. E por que a senhora não gostava? Porque quando saía, o povo fazia. Uré, 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 tibum. Uré, 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 tibum. Olha, tá com o vestido malafogado. Aí ela ficava com vergonha, porque alguns tecidos tinham mancha de ferrugem, por causa da ação da água e do sal. E alguns rasgavam fácil, entendeu? Mas era um tecido raro, que não tinha aracajú, então era fácil identificar quem era malafogado ou não. Aí chamava de Maria Malafogada ou Zé Malafogado e as pessoas brincavam, mas chegou até briga, porque tem gente que não gostava de ser chamada assim. Só pra lembrar, William, minha mãe era filha do faroleiro. Ah, fala o nome dela, o nome dela todo. Salvelina Santos, filha do faroleiro Teodoro José dos Santos. Do farol da farolândia. Do farol da farolândia. A sua mãe chegou a brincar no farol da farolândia? Luiz Antônio escreveu um artigo chamado Salvelina Santos, a menina do farol, né? Porque minha mãe foi a única mulher a acender farol, né? A primeira mulher a acender farol no Brasil. Sim. Que meu avô tomava uma e dormia e mandava, Salvelina, vá acender o farol. E tem umas coisas interessantes aí. Até nesse processo que minha mãe tinha 10 anos de idade, e Luizão entrevistou minha mãe para colher as informações. E tem um episódio que ela disse que é uma memória afetiva, digamos assim. que ela dizia que meu avô fedia tanto, porque ele ficou como responsável pela guarnição, que recolhia os corpos, e que não deixava as pessoas também pegar os pertences, né? Sim. E ela dizia que ele fedia tanto que tinha que entrar pelo quintal para tomar banho para que se aguentasse a entrada dentro de casa. Deixa eu fazer como sua mãe fazia na entrevista. Professor, eu não aguentava do cheiro quando meu pai chegava em casa. Era um fedor de gente morta. Ele disse que para controlar os nervos, tinha que tomar cachaça. Para controlar os nervos, porque a obrigação dele era coletar os cadáveres. Quer dizer, 80 anos depois ela estava... Assim, é impressionante, porque uma das formas sensoriais de a gente remeter ao passado é o gosto, é o sabor, é o cheiro. E aí esse cheiro teletransporta, vamos dizer assim, transporta. A música faz isso também. A música faz também, faz isso também. E aí você começa a perceber que ela trouxe... Na época eu não tinha condições de comprar câmera, tudo mais, era só fitinha gravando. Aí na hora que eu transcrevia, nesse exato momento, ela colocou a mão, o nariz, como se sentisse atualmente o cheiro dos cadáveres grudado ao pai. Quer dizer, era forte. Minha mãe tem uma memória privilegiada. Então ela contava com riqueza de detalhes as coisas que aconteciam. E tem uma coisa que ela me contava, que o Luizão também pesquisou, sobre a questão de Aracaju ser uma cidade sitiada, né? Sim. Não se acendia uma luz durante muito tempo, né? Essa história a gente ia perguntar porque foram semanas, dias, meses, como é que foi? Não podia acender nada, fogo à noite, luz, nada. A cidade ficou desse jeito? O estado de guerra no Brasil vai de 31 de agosto, quando o Vasco declara a guerra, e vai até 45, quando os pracinhas voltam. Durou esse estado de guerra. Mas a questão do blackout, que é esse apagão generalizado, foi instituído sob a orientação dos norte-americanos para os soldados brasileiros. Mas qual o motivo, assim? O motivo era a cidade não ser vista do mar. Entendeu? A mínima luz que você tivesse acendo uma vela, se quer de longe... Pessoas poderiam ser presas se existissem a acender luz na praia. E aí você começa a perceber uma paranoia, um medo generalizado que se dá. Quem ficou responsável por isso era um civis. E a gente chama isso de sistema de defesa passiva. E aí tinha que apagar luzes internas, nada de fazer queimadas, nada de acender fogueira. Fogão a lenha. Nada. E Zé Peixe, lembra que... Eu vou pegar esse aqui para mostrar. Sim. É como se você pegasse a lâmpada. Zé Peixe disse que na rua da frente, elas eram pintadas de lado, e só deixava a base para a luz seguir reta e não para os lados. Quando deixou de ser blackout total e passou a ser blackout parcial. E além disso, dos blackouts, houve o que a gente chama de ensaios antiaéreos. Como a cidade deveria proceder se fosse bombardeada. E aí teve dois ensaios diurnos e dois ensaios noturnos. A população, a maioria, não seguiu tão a sério. Achava engraçado, porque não era avião de guerra, eram teco-tecos. Sim. E jogavam sacos de areia na praça. As aulas eram suspensas, as pessoas tinham que correr. E aí tinha que se ensaiar caso acontecesse. Sim, sim. Muitas pessoas levavam na brincadeira, não achavam nada a sério. Brasileiro, né? Mas tem um episódio ainda que é muito interessante. Havia um italiano aqui chamado Nicola Mandarino. E descobriram que na casa dele havia um rádio transmissor. Sim. Ele morava ali em frente à catedral. O que aconteceu, Luizão? Então, a casa do Nicola Mandarino foi invadida pela população raivosa. Que dizia que ele se comunicava com o submarino alemão. Foi Nicola que entregou a gente. A maioria dos sergipanos trata ele assim. Só que no processo que tem dele, que foi instaurado, processo militar. Está até lá no arquivo municipal, o arquivo nacional do Rio de Janeiro, o processo. Ele foi acusado de três coisas. Sim. Tem o rádio transmissor para se comunicar com o submarino no mar. Só que ele não tinha esse alcance. Ele foi inocentado. Uma mulher na ilha, lá no meio do Vazabarris, em São Cristóvão, disse que viu o submarino entrar e perguntar onde era a fazenda de Nicola Mandarino. Eita, homem! E aí, a capitania dos portos enviou um monte de soldado para as ilhotas, no meio do rio, para as bordas. Ninguém, a não ser essa mulher, disse que viu o submarino. É verdade. Se o submarino era alemão, a mulher sabia falar alemão. Foi inocentado. E a outra acusação foi que ele tinha, na Fazenda Colégio, que hoje é um restaurante muito legal, bem, muito bom, da antiga casa da região lá, que ele tinha armamento de dinamite, armamento pesado. E ele não soube explicar por quê, para quê, de onde veio. Aí ele foi acusado por isso. Mas havia realmente? Havia, na Fazenda Colégio, lá em Itaporanga. Para onde ele fugiu, inclusive. Exato. Aí ele não explicou. Então, no processo, ele só ficou nesse ponto. A cultura brasileira, ao entrar na guerra, é de afastar quem é italiano, alemão e japonês da praia, no litoral. A Bahia fez campo de concentração para quem é italiano, japonês e alemão, na costa oeste da Bahia. Nada de estrangeiro no litoral. Aí foram obrigados a morar lá na zona oeste. Só para a gente trazer aqui, claro, é bom, informação nunca é demais, nessa época chamava-se eixo do mal, que era Itália, Alemanha, porque hoje se fala muito da Alemanha, mas a Itália e o Japão também estavam juntos, cada um com seus interesses, mas estavam juntos. O Japão criou coisas terríveis. Mas é necessário deixar claro que a Itália e a Alemanha têm um vínculo muito forte com a América Latina. Sim, sim. E ninguém gostava da Alemanha na Europa por causa da Primeira Guerra Mundial, que era recente ainda. Sim, sim. A Alemanha se volta para quem? Para os países da América Latina. Olha, vocês querem tecnologia? Nós temos. A gente quer de vocês a carne, o ferro, isso. E aí eles fizeram uma política de compensação que nem os americanos faziam com a América Latina. Aí a América Latina, da Argentina, Paraguai, Chile e Brasil tinham gratidão com a Alemanha, uma forte relação econômica. O Instituto de Cacau, que foi erguido lá na Alemanha, ou lá em Salvador, quem fez aquele prédio foi um alemão, entendeu? Então eles vinham muito para Salvador como uma cidade cosmopolita. E aí o que a gente percebe? Quando a guerra vem, ele fica reticente e tudo mais, porque tem fascista, tem nazista, tem esses grupos espalhados pelo Brasil. E quando tem esse estorpedeamento, ele não sabe qual é a nação, mas desconfia da Itália e da Alemanha. E aí é tanto que fica esperando o documento chamado Inquérito Policial Militar. É ele que vai revelar o que os militares apuraram. Eles vão entrevistar os sobreviventes. Ao entrevistar um dos sobreviventes na região do hospital de cirurgia, um dos náfragos disse, eu ouvi o submarino chegando. Eles falavam em inglês. Eu conheço o inglês. Eles conversavam entre si em inglês. Eu ouvi aí o Inquérito Policial, o IPM, que está lá no Palácio do Caxia, no Rio de Janeiro, onde aparece inglês, está grifado de vermelho, no documento de época, de 42. Então no calor do acontecimento, houve uma grande desconfiança que foram os anormatos americanos. Eles estavam espalhados aqui e Vargas estava demorando a dar um posicionamento. E aí Vargas deu posicionamento em fevereiro, antes desse ataque, que foi em agosto. Cortou relações diplomáticas com a Alemanha e a Itália, porque os Estados Unidos foram atacados por Bill Harbour. Sim, sim. E aí como os Estados Unidos tinham bases aqui, o Brasil cortou relações oficial, o Brasil virou inimigo. Porque tem um inimigo com base aqui. Porque os dois eram neutros quando fizeram. A ideia seria assim, estou batendo em você para vocês ficarem inquietos aí, fiquem na sua. Foi isso mesmo? Quando Oswaldo Aranha, ele anuncia em janeiro, no congresso lá do Rio de Janeiro, com os diplomatas, que cortou relações diplomáticas, não declarou guerra, cortou relações diplomáticas, o embaixador italiano disse que o Brasil acaba de se lançar por conta própria na guerra. Mas assim, o Brasil aqui, numa distância absurda, a guerra estourando lá na Europa, o que o Brasil teria a ver com isso? Qual era o receio dos alemães, na verdade? Eu vou responder com uma cultura popular, um versinho que os alecãs nos diziam na época. Eles não falavam Europa, falavam Europa. A guerra na Europa bateu também no Brasil. Com ela nas nossas costas, danou-se até tudo a subir, até mesmo que era porbe, carne, feijão e sarnambi. Então, os surpreendimentos mostram que a guerra é global, ela é mundial, mas na literatura ela era europeia. A gente tem muito a descobrir ainda dessa guerra global, porque ela vem numa escala. E aí eu vou responder do ponto de vista geopolítico. Por que eles iam para cá? Ninguém ia, André, levar as mercadorias para a Europa, que está em guerra. Os dois lá estão atacando. Cara, eles pegavam os navios, saíam da costa leste, descia a região de Cuba, as Antilhas, da América Central, chegava na Goiânia, chegava no Brasil, no Rio de Janeiro, e aí do Rio de Janeiro eles cruzavam a África do Sul. Aí subia toda a região para chegar lá no Suez e chegar na Europa. Essa é a principal rota para levar mercadorias e tropas. Para não entender direto. E aí, quando você vê o mapa, os submarinos estão concentrados na América do Norte. Como os americanos mandam para cá, eles começaram a descer. Quem é que defende a África do Sul? A Inglaterra. Quem defende a cidade livre em Serra Leoa? A Inglaterra. O que a Inglaterra vai dizer? Estados Unidos ajuda a gente. Ajuda a gente, ocupa o Brasil, porque sozinho não dá para a gente enfrentar esses submarinos. Na verdade, eles estorpedearam o que era comercial já para... Comercial para afetar. A outra coisa, assim, para dar dois exemplos dos navios estorpedeados. O Baipendi levava tropas para a Ilha de Fernando Noronha e parte do Nordeste. A maioria morreu. O navio Arara e Itajiba levavam primeiro o carregamento de ferro de Itabira, em Minas Gerais, terra de Carlos Dumont de Andrade. Ele até fez um poema sobre isso. Então, o primeiro carregamento de ferro está no fundo do mar. E é para onde? Para a indústria bélica. Tem um historiador francês, eu não lembro agora o nome dele. Eu acho que é Le Ferre. Ele faz um mapa dos principais vias de rotas comerciais do mundo para a indústria bélica americana. Uma delas saía do Brasil. Entendi. E aí você percebe que é uma questão estratégica. Não é afundar por afundar. E o Brasil cada vez mais estava vinculado. Porque o Brasil é o quê? É um país agrário exportador. Sim. A Europa era um dos principais mercados. Está em guerra. Sobre o quê? Os Estados Unidos. É. Porque o que se pensa, na verdade, é assim. Fique quieto para você não entrar. E tem uma reza lenda também que os soldados brasileiros não sabiam atirar direito. Não sei se é verdade. Mas aí quando acabava a bala, os caras iam na faca mesmo, cara. Eles dizem que o alemão tinha medo do soldado brasileiro. Porque os caras, principalmente nordestinos, que já iam com o sangue do olho e iam na peixeira. Não, mas eles foram preparados. Eles foram bem preparados naquele momento. E eles até tinham preconceito com o corpo. Tem um monte de castelo, né? O brasileiro até hoje é reverenciado lá como heróis para os brasileiros. É, eles têm todo... Os pracinhas, eles tiveram um papel muito importante. Inclusive lá fora são mais reconhecidos do que aqui no Brasil hoje, né? Exato. Porque muita gente diz que não foi muito importante. Teve um jornalista, eu esqueci o nome dele agora, que ele, o Lervar, que ele vai dizer que os pracinhas não tiveram papel nenhum. Que ele visitou os arquivos da Inglaterra, da Itália e da Alemanha. Os pracinhas, coitado, a maioria com oitenta e tanto, noventa anos, quase infartaram. Aí os historiadores vieram mostrar, olha, a tomada de Monte Castelo, de várias outras. Você vê o homem brasileiro baixinho, armado e um alemão grandão rendendo a ele. Mas não leva muito a sério nós, jornalistas, né, professor? Nós, jornalistas, como é que temos essas... Nós somos especialistas em tudo. Segundo um... Eu vi jornalista discutindo com o médico. Não, mas doutor, isso não pode... O cara é médico, velho. Segundo um cronista famoso no Brasil, o jornalismo é a mais antiga das profissões. É, né? Mas vamos lá. O que aconteceu com esse U-507? Ele foi localizado, foi destruído? Essa sua pergunta é muito importante, que ainda bem que ele conseguiu voltar para a Europa. Porque se ele tivesse sido bombardeado, a suspeita americana continuaria, entendeu? Por que eu falo isso? Os alemães tinham a cultura de fotografar e de escrever um diário de bordo. Os americanos também, eles fotografam e fazem relatório. Eles gostam de história, né? Então, aí eles documentam. O diário de bordo estava no arquivo. Sim. O jornalista do Jornal do Brasil, chamado Mauro Santayana, ele ganhou o prêmio no CCA Shell, de jornalismo. É um grande prêmio que se tem nacional. E ele fez uma matéria exclusiva sobre o diário de bordo do U-507, como afundou. E aí esse mito em torno dos americanos caiu. O diário de bordo tem o nome do navio, tem o horário, a localidade onde ele foi torpedeado. E aí traz esses detalhes. Ele recebe depois, que afundou os sete, que ele volte, porque a sociedade brasileira está inflamada. E aí teme-se que Argentina, Paraguai, Uruguai entrem na guerra do lado do Brasil. Eles já tinham essa informação até da inflamação. Então havia gente aqui. Havia informantes. Havia espiões que atuavam em diferentes portos. Então, o Nicola Mandarino poderia ser um desses. É, mas o rádio dele não tinha esse alcance. Mas tinha um alemão que morava hoje, onde é a pré-13 de julho, que ele andava com uma malinha preta para consertar piano. Ele era consertador de pianos. Mas havia suspeita de aquela mala preta ser, na verdade, um rádio transmissor. Houve essa desconfiança. Mas os portos mais visados eram Recife, Salvador e Rio de Janeiro, onde tinha espiões de várias nacionalidades. Mas, estrategicamente pensando, se eu fosse um alemão, eu não iria nos portos principais. Porque poderiam estar guardados. Segurança maior, né? Mas é porque esses portos, meio que da retaguarda, porque o Brasil ainda está demorando, as pessoas entenderem que é um fronte. Mas é um fronte marítimo. Mas o mundo da retaguarda é um mundo da desconfiança. É onde as pessoas podem circular mais livremente. E depois do torpedamento, se radicalizou a perseguição a quem é estrangeiro. Não, porque qual é a ideia? Por exemplo, se eu tenho um porto aqui, que é muito conhecido, outro aqui também. Eu tenho um aqui que não é. Mas aqui vai ser rota para chegar naquele outro. Quem está aguardando? Quem está aguardando? Tanto é que foram sete navios. Na mesma noite, né? Não, na mesma noite não. Aqui, três foram na mesma noite aqui? Da noite do dia 15 de agosto para o dia 16. Foram os três aqui? Foram do torpedado três. 15 para 16 de agosto e 42. Um foi 19 horas, o outro foi meia-noite, e o outro foi 4 e pouco da manhã, que é esse que anibou o Névolo que vem para cá. Então foram dois no dia 16 e um no dia 17. Isso. E os da Bahia foram? Dois dias depois, que foi no dia 19 e dia 20. Veja só a estratégia dos alemães, tá? O tempo em que eles vão chegar nas praias, áreas isoladas, é o tempo de chegar na Bahia. Quando eles falam o que aconteceu, os náufragos sobrevendos chegam em Estância. Vem de Mangues Seco, vem de Abaís, Cauêra. Aí vão ser levados para Estância e Aracaju. Aí dizem o que aconteceu. A Estância manda mensagem telegráfica para Aracaju. Aracaju manda, o capitaine dos portos, mensagem telegráfica para o Brasil todo. Para Recife, para Vargas, para todo mundo ter conhecimento. Aí o evento, ele se torna maior. Porque o evento... Quanto tempo? Dois, três dias, isso? É. Aí quando tem... Segundo dia, quando tem isso, aí o que acontece? O Recife manda avião de guerra vir para Sergipe. Na avião de guerra, vem para o litoral de Sergipe. Mas quando vem para cá, eles já estão atacando o terror na Bahia. Então eles agiam de uma forma muito inteligente. Eles foram muito inteligentes. Aí chegou a vez da Bahia. Agora, na Bahia, a forma como as informações foram sigilosas, teve um ataque praticamente de fronte a Salvador. Tudo bem que Itapuã era mais distante, era uma praia romântica, Caim e Canta, as praias de lá. Não é como hoje dentro da cidade de Salvador, mas é próximo. E o solteropolitano não sabia desse ataque na frente de Salvador. Aí eles fecharam muita informação. Os suecos que morreram foram sepultados no porto de Salvador e o sobrevivente mandado de volta. E as nossas praias não eram tão habitadas nessa época. Eram habitadas. Já eram habitadas. É porque quando você vê as fotos, parecem praias desertas. Mas aí eu vou chamar a atenção de um outro sergipano. Aí agora o nome deles, que sim, meu Deus, são... Quando uma baleia morreu e ele escreve, ele... A notícia se espalha no início do século XX. Aí vem todo mundo de Itaporanga, São Cristóvão, saindo do mato. Pra ver a baleia. Pra ver a baleia que morreu. Então... Meu irmão falou dessa baleia, eu acho que aí eles vieram pegar a gordura pra fazer óleo, né? Tem isso também. Tem isso também. Eles vendiam antigamente charque de baleia nas feiras, que era uma prática também. Mas assim, é... O que eu quero chamar a atenção, havia sentiantes, aquilombolas, pequenas propriedades. Agora, a área chamada de engenho era no interior, de criação de gado, de gano de cotada, era no interior. Mas tinham pessoas. Parece deserta, mas não era, não. Não era totalmente deserta. A sua família mesmo, a sua mãe, ela tem parentesco de pessoas que vêm... Do Mosqueiro. Do Mosqueiro, até pra lá profundo, que é a região da Foz do Rio Real e do Rio Japara... Do Rio... É, do Rio Vazabarris. Ela vai falando de parentes que vêm ouvindo cada vez mais para a Caju. Então... E pra chegar ao Mosqueiro era mais de um dia de viagem. Daquilo... Era Caju pro Mosqueiro. Da cidade pro Mosqueiro. O avô de minha mãe se chamava João Quebra Santo. Vamos encontrar essa história pra você? Isso, eu sabia não que era ele. Tem um texto de Quebra Santo. João Quebra Santo, porque eles moravam... Aquela região toda do Mosqueiro era um sítio só de João Quebra Santo. Eles moravam numa casa de palha. E a casa pegou fogo. Mas ele tinha um altar com várias imagens lá. E o altar não pegou fogo. Aí ele olhou assim, quer dizer que a casa toda queima e aí não queima. Pois. Aí ele saiu quebrando as imagens. Estou e aí virou João Quebra Santo. É, tem um texto que acho que é... Cabral, que vai falar o roteiro de Aracaju no livro. Ele cita o Quebra Santo. João Quebra Santo. Sabia que sou parente. É avô de minha mãe. Inclusive, ele era casado com a nega Balbina. Que é interessante. A avó de minha mãe, que é minha bisavó, Balbina, era uma negra que... casada com o Quebra Santo que saía da sexta-feira e voltava no domingo para casa. Ela dizia, João, já tem comida de hoje até domingo. Eu vou para o samba em São Cristóvão. Estou falando da década de 20, cara. 10, 20, bicho. Uma mulher fazer isso e ia... Aí meu pai dizia que ela botava um punhal no cabelo e ia... Porque ia pelo Mosqueiro para São Cristóvão ali e pelo Vaza Barris, porque tem aquela relação dele. E ela ia para o samba de coco. Inclusive, eu ouvi até uma coisa falando de sergipanidade, que o samba nasce sergipe. O samba é sergipano. Rapaz, isso é uma confusão. É Bahia. Rapaz, Bahia e Rio de Janeiro. Sergipe pertencia à Bahia, mas surge em São Cristóvão o samba de coco, que se batiam... Na verdade, o ritmo era feito nos castos de coco que eram tirados ali perto da ilha de Mendiçá. Inclusive, tem um professor de música da Universidade Federal de Sergipe que tem alguma coisa escrita nesse sentido aí. Mas como o sergipe pertencia à Bahia ainda, então o samba nasce na Bahia e vai para o Rio de Janeiro. Você sabe que o pessoal fala que o Jorge Amado é de Ilhéus, né? Não deixa de ser. Só que ele nasceu em Itabuna, ali em Ferradas. Só que Itabuna, na época, fazia parte de Ilhéus. Era município de Ilhéus, né? Aí o pessoal falou, não, ele é daqui de Itabuna, não é de Ilhéus, nasceu aqui em Itabuna. Só que Itabuna fazia parte de Ilhéus, era distrito de Ilhéus. É igual a Lampinha. O Lampinha morreu em Poço Redondo ou Porto da Folha? Ih, rapaz. Parece que Poço Redondo pertencia a Porto da Folha, né? Na época, ou o contrário, né? Ainda tem essa... Essas disputas, né? Lampião morre em Sergipe, né? É. E ainda tem umas teorias que dizem que Lampião também não foi assassinado. Não foi. A cabeça dele... A cabeça dele... Era dele. A cabeça dele. Foi levada até para a Ufiba, para o curso de medicina da Ufiba. Ficou lá há muito tempo. A própria família, a sociedade questionou de ficar com isso. Mas, naquele tempo, a medicina queria provar que certas pessoas eram inferiores, incapazes. Mas não é o caso, hoje em dia, da medicina, né? Que tem outro perfil, outro sentido. Você vê de quanta coisa a gente já falou aqui sobre Sergipe. Você viu, rapaz? É muita história, hein? Até de Lampião. Por isso a gente trouxe o cara certo. Não nasceu, mas morreu aqui, né? Teoricamente, né? Não, mas foi. De verdade, já é comprovado. Já é comprovado. Foi. Foi. Ouviu uma... Inclusive, estive lá, cara. Ouviu uma emboscada que pegaram eles no acampamento. A cabeça dele estava a prêmio. E aí eles levaram para a Prefeitura de Penedo, onde empilharam as cabeças nas escadas, que é a foto clássica, para mostrar que eles foram... Piranhas, né? Piranhas antigas, a velha. E aí eles, no caso, comprovaram que mataram o bando para ter a recompensa e tudo mais. E roubavam os anéis. Não dava para puxar porque estava preso. Aí cortava a mão toda e botava... É como se fazia com os malafogados também. Eles também retiravam. Pois é, muita história. A gente já vai deixar aqui um convite no ar para o professor. Para o retorno do Jedi. Exatamente. Ele que conseguiu, inclusive, levantar aqui o nosso martelo de Thor. O nosso martelo de Thor. Significa que é um homem de honra. É para levantar o martelo. Você sabe, né? Que Odin falou que... Só os honrados. Falou as características. Olha só. Foi Odin, Thor, visão e o Capitão América. O Capitão América levantou, rapaz? Levantou. Foi mesmo. No último ato. Eu não me lembro, não. Ele foi, inclusive, lançou contra a cara de Thanos. É porque... Agora, Thanos também levantou. Foi mesmo, Thanos? Ih, mas Thanos não é um vilão, então? Existe hoje uma criação de uma narrativa dos vilões que se transformaram em heróis. Vou dar um exemplo. Loki. Tem até uma série de Loki. Loki viram heróis. É, mas essa é essa atoa. Mas eu sei não, velho. Isso tem até uma série que bota Lúcifer como o cara que desvenda mistério. Você imagina, velho. Então o mundo está invertido. É. Depois que começou o negócio, eu parei ali com Homem-Aranha multiverso. Falei, velho. É. Aí ficou muito complicado. Vou voltar. Vamos assistir os outros antigos. Isso aí não dá para a minha cabeça. Isso aí rende muita história porque isso aí, na verdade, são drivers mentais para que você comece a aceitar o banditismo como algo normal. Não é mais aquela questão do bem e do mal. É uma ideia, já que Dostoiévski traz em Crime e Castigo, o homem vai ser o momento e o que ele produz não é bem ou mal. É uma ação humana. Professor, minha leitura é pouca para esse negócio, professor. Não dá para mim, não. Sou filho de um sertanejo que só botou um sandálio no pé com 18 anos. Não dá para mim nesse negócio, não. Eu parei ali com o Homem-Aranha quando acabou para mim. Opa, isso aí não dá, não. Para mim não dá, não. Minha cabeça não entra, não. Mas é isso aí. Quem gosta sem problema nenhum. O interessante, falando de Homem-Aranha, a criação do Homem-Aranha, quando Stanley criou o Homem-Aranha, a ideia... Ele fala que é ele ali, né? É, trazer a ideia de um adolescente como um herói. Mas eu tenho uma questão muito interessante sobre os heróis, viu, Luizão? Herói não é quem tem algo sobrenatural, o herói é quem é comum e faz algo extraordinário. O herói é comum. Por exemplo, como o Henrique, o tio de minha mãe, né? Que salvou tanta gente num dos torpedeamentos lá que ele conseguiu salvar. Ele ficou conhecido como Peixinho do Mar, no Rio de Janeiro. Ele salvou Vima Castelo Branco, segundo. E outras pessoas também. Ela ficou muito grata a ele e mandou confeccionar o Peixinho do Mar com luzes em volta. E aí colocou na porta da casa dele. Aí o pessoal que trabalhava no Porto dizia, conhece Henrique? Não. Peixinho do Mar? Ah, eu conheço. Peixinho do Mar. Agora você imagine, cara, eu fico assim. Durante muito tempo eu fiquei imaginando a angústia. Depois eu assisti até o filme Titanic. A angústia das pessoas porque o torpedeamento à noite pegou muita gente dormindo. Sim, sim. O Dubai Pendi era a 4 da manhã, o sono mais profundo. Que foi o que tinha mais gente? Foi no Dubai Pendi? Não. Foi o Anil Benévolo. O Anil Benévolo, não, o Anil Benévolo que vinha para Sergipe. Mas voltando que vocês dois falaram de heróis que eu também gosto, o Zé Peixe quando morreu ficou parado a Poicedon, a Os Heróis do Mar. É assim, uma postagem muito linda que eu fiz sobre ele. É a mais compartilhada. O Zé Peixe era amigo de minha mãe de infância. É mesmo? É. O Zé Peixe eu me lembro dele eu indo para a rádio e ele caminhando com a mãozinha para trás. É assim. Mandava descalço. É descalço ali na... Ele não tomava banho de água doce. É mito ou é verdade? Ele mesmo falou para mim que só tomava banho de água salgada. Eu fiquei impressionado. Quando eu trabalhava como office boy na Coidro ali vizinho a marinha com as vizinhas marinhas eu roubava a mora ali na casa do Zé Peixe e ficava tentando ver o carro velho que ele tinha lá parecia um sincaxambor. A casa dele até hoje é preservada ali, né? Na mesma cor da marinha da capitaneia. Eu tenho uma coisa interessante sobre ele eu conheci o Zé Peixe a história dele no Fantástico. Sim. No Fantástico antigo, né? Com, se eu não me engano era Maurício Kubruller 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 Me leva a Brasil alguma coisa assim e ele foi eu achei rapaz, será que é verdade isso aí, velho? Ele levava ele era prático, né? Inclusive é uma profissão muito rentável, né? Os salários altíssimos. Pra hoje? Hoje. Na época não era? Na época dele não. Ah, tá. E aí tinha o salário da marinha só. Ah, tá. Ele levava o navio até alto mar e geralmente os práticos tinham um barco numa lancha que buscava ele. Ele vinha nadando. Ele pulava do navio rapaz, numa altura rapaz. Rapaz, será que ele fazia sempre? Mas aí diz que é sempre que fazia isso. Eu ouvi o Jô Soares falando sobre ele e acho que ia ter uma entrevista dele em Jô Soares que Jô Soares estava hospedado no Hotel Beira Mar, né? Que era o melhor hotel daqui e estava tomando um banho de mar e daqui a pouco surge aquele cara do nada. Era Zé Peixe vindo das plataformas. Sim. Mas o nome Zé Peixe não era... Não era à toa, né? Não era à toa. Realmente, eu acho que... Que é uma outra figura icônica que faz parte do nosso sergipanismo. Inclusive devia estar lá Zé Peixe ali junto com aqueles grandes... os ícones... Tem uma estátua de Zé Peixe ali no antigo Terminal Hidroviário que hoje tem um restaurante. A estátua que foi feita para o Museu da Gente foi transferida para lá porque virou um espaço chamado Zé Peixe. Sim, sim. E aí, onde hoje está a estátua de Maria Feliciana mais ou menos próximo do laguinho ficava de Zé Peixe. Mas conquistou um espaço só para ele e foi transferido para lá. Já pensou Maria Feliciana ao lado de Zé Peixe? Zé Peixe era baixinho porque Maria Feliciana... Mas qualquer um era baixinho perto de Maria Feliciana. Mas o legal é isso é ver a sergipanidade também em homens e mulheres comuns. E Maria Feliciana fez o povo batizar o maior prédio de Sergipe de 27 andares que é o edifício do estado de Sergipe é um talbanese de Maria Feliciana. Eu fiquei muito emocionado com o artigo que ele escreveu sobre minha mãe Salvelina Santos a menina do farol e que inclusive ele faz questão de citar Uru o cachorro de minha mãe que era a companhia que ela tinha o cachorrinho Uru porque é de Urubu abreviação de Urubu porque ele era bem preto. Eu pensei que era Uru Cubaca. Era Uru que ela subia inclusive no farol com ele inclusive ela levou uma queda terrível do 13º degrau do farol do farol porque ela subiu com a tina de querosene e com o Uru porque ela disse que tinha medo de roubar que roubassem o Uru e ela subiu com as duas com uma menina de 10 anos de idade então cai de lá tem vértebras pompidas e minha mãe antes de falecer eu falei eu fui fazer uma ressonância da coluna e eu vi três vértebras coladas que foi na verdade quando ela caiu ela disse que ficou um mês deitada se recuperando colocando mastruz quente olha como era o tratamento aí eu lembrei da queda que ela me falou eu tenho certeza que foi a lesão que ela teve eu não sei como ela não ficou paralítica mastruz é um remédio tanto mastruz com leite mas mastruz esquenta a folha para quem está com o gogo sabe o que é gogo eu já tive muito gogo gogo é sergipano também lá no sul da Bahia também um pouco da influência aqui de Sergipe a gente fala gogo também eu estou com o gogo mas tem muitas muitas cidades ainda da Bahia que estão Itabuna na divisa nossa aqui que fala o modo de falar é sergipano o pessoal de Paris Paris Piranga Paris Piranga Coronel João Sato todos tem a nossa forma de ser eu vou citar só uns exemplos rapidão quem é de Sergipe como um todo fala muito filho da peste filho da peste filho da peste mas quem é da Forte São Francisco Penedo Neópolis fala eita febre do rato lá é assim febre do rato e aí quando você vem para Itabaiana o chegamento que é a peste bubônica Itabaiana é fio do canso quando está com raiva mas quando está com muita raiva fio do canso mariano aí bota o mariano e aí você vai ver nos temperamentos jeito de xingar de falar porque tem a ver também historicamente com doenças que flagelaram as pessoas mas eu vou dizer uma que talvez você não saiba dois palavrões que vem da região de Pirambu que eu também desconhecia fio do derrame não isso também não vou ver e tem um que até hoje eu não entendi que não é o nome o primeiro palavrão que não é nome de doença é fio do ar ah o do ar eu já conhecia aí uma coisa que eu achei interessante quando um chama outro de fio do ar o cara se abaixa vai passar ainda se abaixa vai passar eu não entendi veja o que é um contexto cultural e tem uma coisa interessante tem um grupo de reizado em Pirambu de mais de 200 anos Sergipe segundo o doutor Jonatas professor de folclore da universidade Sergipe sozinho tem mais danças folclóricas que o Brasil inteiro então por exemplo aquele monumento em frente ao museu da gente sergipana aquilo ali na verdade é extremamente valioso parafuso porque reflete muito da nossa cultura por exemplo o grupo de parafuso e lagarto só existe em Sergipe a história é própria do local também recentemente nós tivemos aí a festa de laranjeiras do caboclinho do Lama do Sul a teatralização do evento todo pois é muita história a gente já deixando aqui no ar o convite para o nosso querido professor Luizão professor doutor 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 doutorado doutor de e aí doutor tudo bom doutor e aí doutor Luiz com o nome completo do doutor Luiz Antônio Pinto Cruz nome de desembargador podia ser desembargador desembargador já pensou? mas ele já é um porta-voz se bem que um desembargador dessa altura o cara chegasse desembargadorzão fica cabrunhado aprendeu o baiano aprendeu também a cabrunhado também te conhece bem finalzinho aqui do nosso PGMB a gente finaliza aqui mais um episódio conhecendo um pouco mais a nossa cultura da nossa sergipanidade a gente começa a entender o que é sergipanidade o que é ser de sergipe os sergipanos de fato aqueles que nasceram aqui nesse território e também aqueles que adotaram sergipe ou que foram adotados e como diz o professor a pessoa falava aqui que o muro o sergipe com o muro baixo inclusive sergipinho sergipinho inclusive um amigo meu quando eu cheguei aqui quando eu vim para aqui em 2005 falou rapaz tem que subir esse muro eu falei rapaz eu sou do sul da Bahia lá foi colonizado sergipano e a gente está voltando agora para cá são os netos e bisnetos sergipanos voltando para sergipe verdade o judeu não é judeu em qualquer lugar não exatamente sergipano em qualquer lugar sergipanos o sul da Bahia inteiro colonizado por sergipanos é muita história inclusive parece muito a cultura do sul da Bahia que a Bahia é um estado que tem em vários estados dentro inclusive William sergipo hoje já é produtor de cacau rapaz sabe que na 103 nós temos um pé de cacau são 26 já para querer muito cacau ali para pegar hoje nós temos 25 propriedades que já trabalham com cacau já exportam cacau já exportam cacau então a terra é muito propícia também ao plantio de cacau aqui de repente eu tenho um recôncavo sergipano um sul o cacau inclusive foi responsável pela preservação da mata atlântica porque o cacaueiro ele se dá na sombra tem que manter a mata exatamente a mata tanto é que você plantação sustentável e quando você entra na roça de cacau está 34 graus lá fora você entra está 28 o clima muda é mais úmido o cacau é e o cacau produz um negócio que é maravilhoso que só conhece quem lida com cacau que é o mel do cacau o mel do cacau o caldo dele é a primeira fermentação do cacau você quebra ele desse aquele caldo grosso exatamente rapaz aquilo ali é delicioso acho que é bebida dos deuses já tive o prazer de usufruir deste néctar e do mel do cacau se faz o licor de cacau que é uma coisa maravilhosa também um licor adocicado muito apreciado tudo de cacau o suco de cacau é maravilhoso a casca do cacau vira adubo riquíssimo inclusive é utilizado era utilizado para adubar a própria terra pois e já convido você para a gente para a gente ir até a região ali de Cristinápolis principalmente Cristinápolis para a gente ver as plantações sul de Sergipe para a gente ver as plantações de cacau vamos fazer episódio lá inclusive o cacau todo que é produzido já é vendido exportado né já é todo vendido geralmente França Suíça consome muito cacau orgânico inclusive eu quero fazer essa visita lá até para entender como está o manejo porque por que não a gente coloca uma fábrica de chocolate aqui em Sergipe por que não gostamos hein só para complementar o que você está falando os professores da UF diziam meio assim infelizmente não se criou a cultura do chocolate quente mas do cafezinho nos lugares do Brasil se tivesse criado uma cultura com o chocolate havia um mercado interno grande no Brasil mas o chocolate e a maioria para fora é verdade e a gente criou a cultura de vamos tomar um cafezinho lá na Europa não chocolate quente e a gente tem cacife para isso nosso cacau infelizmente teve a vassoura de bruxa lá né mas já está voltando já na produção no sul da Bahia tem esse vou botar isso no ar porque claro não existe nenhuma comprovação mas existem teorias que foi trazida a vassoura foi plantada eu ouvi falar que um vizinho quis destruir a plantação eu não sei se foi um vizinho e terminou se espalhando foi uma questão mas assim a gente está dentro de um professor de história não vamos ficar trazendo pactoides aqui né que é isso fofoquinha nós somos jornalistas nós gostamos nós somos jornalistas mas no auge era era a cacau e cultura era fruto de ouro era como eles chamavam minha irmã eu tenho uma irmã que mora mora em Salvador o marido dela herdou três fazendas de cacau e ele disse assim André era tanto dinheiro que parecia uma cachoeira o cara andava de veleiro e quando quebrou quebrou como vamos falar um termo quebrou pela cepa literalmente a zona de bruxa acabou com tudo realmente e por isso veio até com o fim do plantio de laranja aqui veio essa oportunidade que o pessoal trouxe a cultura do cacau a Embrapa eu vou dizer a Embrapa é uma empresa maravilhosa a Embrapa começa esse processo de plantio de cacau e aí eu estava vendo um artigo estava lendo no jornal são 25 produtores de cacau hoje em Sergipe então tem uma produção boa e isso pode crescer mais a rouba do cacau está agora no mês de outubro dia meados de outubro está 730 reais ou seja o saco de cacau são 60 quilos são 4 roubas está o que? 3 quase 3 3 mil reais eu vou dar uma ideia falando em cacau nós temos um município aqui que já tem o festival de inverno que é lá o município de Riachão do Dantas o povoado Palmares já chegou a 7 graus lá eu vou dar ideia produtores de cacau entrem em convergência com o pessoal lá de Palmares e durante o festival de inverno façam o festival de chocolate Riachão do Dantas já chegou a 7 graus lá lá é frio 50 mil pessoas durante o festival de inverno porque a Riachão mais uma ideia essa é gratuita imagine você juntar o chocolate produzido na região centro-sul com o abacaxi da região de Riachão também diga aí combina porque há uma disputa muito interessante em Sergipe de dois lugares para saber quem é a terra do abacaxi é aqui da BAM e Riachão é a disputa quem é a terra do abacaxi todas são a terra do abacaxi pois é professor está convidado aqui a voltar muito obrigado por todas as histórias grande Luizão vai voltar para a gente conversar a gente tem vários assuntos do nosso bate-papo de hoje acho que a gente poderia fazer episódios especiais Luizão eu tive um programa de TV em 2007 Luizão fazia participações lá com histórias de Sergipe e assim tem cada história eu sócio do programa era direto todo programa tinha um quadro com ele que inclusive inspirou muita gente depois para fazer umas coisas falando de Sergipe que coisa boa é que bom inspirar com certeza gente semana que vem tem mais rapaz eu sempre esqueço de pedir tem que falar no início professor já se inscreve no canal se você gostou dá um like se não gostou dá o dislike como diz o Luiz se você gostou mande para o seu amigo se você não gostou mande para o seu inimigo o importante é você compartilhar o conteúdo e participar com a gente semana que vem tem mais um episódio aqui sempre quinta-feira oito da noite no PGMB este canal bonito, bacana elegante com gente sincera o nosso Charlão hoje é Charlão Brito espero ter substituído a altura você tem histórias com o Charlie Brown o Charlie Brown é meu amigo das antigas o Charlie Brown é vocalista de band vocalista de vovó joga bola joga bola handball o cara é um atleta o Charles é atleta nível nacional de handball Charlie Brown hoje não teve a piscadinha para a Renata porque você sabe que ele faz uma piscada para a Renata olha para aquela câmera ali posso tentar fazer qual é a câmera qual é a câmera essa aqui é qual essa daqui vai para a de cá aquela ali valeu gente para você eu deixo apenas meu olhar 43 aquele assim meio de lado meio de lado saindo indo embora indo embora valeu gente uou e aí E aí